É pelo povo que podemos fazer isto. Esperamos por Franco e pelo rei no terreiro do Paço. O que terá de ser fulminante e certeiro? Nós emendamos o triste destino deste país. Agora isso é que é falar. Esta finura de homem que aqui se é para alta é Manuel do Rei Esbuíça. Muito prazer, eu sou a Quindim Ribeiro. Viva a sua majestade ao rei! Viva! O país está nas mãos do rei, daí eu ser tão gordo. O rei é o centro de toda a política, já que é ele quem nomeia e derruba governos a cada seis meses. Tempo receio que se aproveitem da minha ausência para fazer mais um golpe de Estado. Já estou a mudar. Há que aproveitar o embalo e acabar de vez com o regime. Com franqueza, as bolhas do terreiro do Paço enfadam-me profundamente. Achei que esta é a melhor altura para me ausentar e entregar a regência nas mãos de Luís Filipe. De todos os pecados, José Louco, Aquele que me irá condenar será certamente o de Luís Filipe. E isso é propaganda antimonárquica? E propaganda paga bem? Acho que não pode confiar em Franco. O que precisa é dar caça aos revolucionários. A monarquia devia enfiar-nos um sinal de força e remeter a canalha ao seu lugar. Ainda que para isso seja necessário destruir o que está E estabelecer aquilo que o povo quer ver estabelecido. É só o fogo de vista que está. Se eles endurecem as palavras, Endurecemos nós as nossas ações. Vou justificar-me de que essa canalha republicana tem o que merece. Agora que já sabes o que é levar na fuça pela revolução republicana, estás disposto a dar o passo em frente? O rei regressa a Lisboa no dia 1. O João Franco vai lá estar. Vamos matá-los ou não? Sinto que ao assinar este decreto, assino a minha sentença de morte. Não é uma decisão mais que refletida. Existe um rei. E o povo vai vê-lo de perto esta tarde. Rei, Luís Filipe, Marmão. Morto, canalla.